A Máquina do Templo Posso fazer isso de novo? Voltar mais? Impedir que todos eles nasçam? Desta vez vou ter certeza de que o Thor nunca volte para a Terra Então todos se ajoelharão diante de mim Sem seus poderes eles não são nada diante do destino O que? Os poderes fazem o homem? Ou será que é o homem que faz o poder? Destino! Achava que eu não sabia da sua sala secreta da Máquina do Tempo? Mas como? Não importa o que o Stark diga Eu sou o mais inteligente aqui Além disso era a única sala que você não queria que eu visse Você não quer me acertar com a sua radiação gama? Quer Victor? Quer liberar o monstro? Você calculou mal o destino Com ou sem poderes meus amigos nasceram heróis Isso jamais mudará Isso nós vamos ver Código de autodestruição Digam que acertei o cara certo Há relatos vindos de todo o globo A rede do destino está desmoronando E o que acontece agora? Vão fazer o que tem que ser feito Essa é a missão dos heróis Se o Thor voltar no tempo e consertar as coisas Não teremos que fazer isso Mas o que impede o destino de fazer isso sem parar? Mudar o tempo uma, duas, três vezes até dar certo? A ciência de vocês não é meu ponto forte Stark? Você estava fora do mundo Então é imune ao que esta coisa faz Temos que mandá-lo de volta O momento em que o destino ativou a máquina pela primeira vez Isso eu sei quando foi Rendon sentiu isso do plano Asgardiano Exatamente a meia-noite aqui Em Nova York Eu vou programar as coordenadas de espaço-tempo Então O que vai acontecer com a gente? Será que vamos deixar de existir? Não, Falcão Vão continuar a ser O que vocês sempre foram Heróis Falcão? Gostei Está tudo pronto Ativar a plataforma do tempo Um lapso de alimentação não pode ser Eu planejei isso Vamos recomeçar o projeto? Não vamos recomeçar Passei anos minerando os materiais Aperfeiçoando a ciência Apenas para saber que é inútil Finalmente Uma coisa que você disse que faz sentido o destino Você quase explodiu a torre Eu aumentei o nível de treinamento Precisamos estar mais preparados Preparados para quê? Ser esmagados? É o seguinte, pessoal Alguém aí está me devendo uma máquina de sorvete Foi mancada Quem pegou as minhas coisas? Achou graça, cachinhos dourados Volta para Asgard Como é ficar com um bando de vikings? Não, acho que vou ficar por aqui Onde é meu lugar Entre amigos Onde é meu lugar Onde é meu lugar Onde é meu lugar